Muito boa tarde pessoal, vamos continuar aqui com nossas aulas, depois de umas 3, 4 horas e só respondendo e-mails, meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer para dar conta de tantos e-mails aí que caem todo dia aí, tá louco rapaz, bom, isso aqui a gente já viu, né, isso aqui basicamente foi programação usando arquivos, a gente viu bastante aqui com relação ao JTable, e falando em JTable pessoal, veja que a gente manipulou bastante ele aqui, se for pegar os meus cursos anteriores, também a gente manipulou bastante ele aqui, tá certo, a gente viu então como fazer para inserir dados, tirar dados, enfim, né, tudo que tu precisa assim do essencial para você criar uma aplicação, eu acabei mostrando então nos anteriores e nesta complementação que a gente fez aqui, tá ok pessoal, beleza, mas pensem aqui comigo, raciocine aqui comigo, vamos supor que lá no, pode ser lá no meu cadastro anterior, lá no de bairro, lá nos outros cursos, ou de qualquer formulário, qualquer tabela, veja que tudo a gente fez num procedimento meio manual aqui, certo, aqui ó, por exemplo, aqui ó, preencher o JTable, beleza, tem os campos aqui, ok, beleza, pura, certo, mas, raciocine comigo, vamos supor que eu fosse acrescentar mais um campo na minha tabela, certo, ou por algum motivo eu tive que remover um campo da minha tabela, certo, aí o teu projeto aqui não vai funcionar, certo, ele vai dar erro, tu vai ter que fazer o que? Tu vai ter que entrar e alterar aqui, acrescentar, enfim, aonde tiver que acrescentar ou alterar, você vai ter que fazer, e pergunto para vocês, ou alguém poderia perguntar para mim, né, tá, mas professor, não tem como fazer com esse diacho aí, preencha automaticamente, povoa automaticamente, ou seja, eu informo qual a base de dados, qual a tabela e o próprio, o próprio, o próprio, o próprio JTable consegue já pegar os dados, como, por exemplo, no Delphi, né, Delphi, tu bota o componente lá e deu para a bola e está pronto, certo, e eu digo assim, pessoal, tem, claro que tem, é só tu saber como fazer, mas tem como fazer isso, tá ok, então, então, pessoal, o que eu vou fazer agora? A gente vai usar, ensinar um pouquinho mais do JTable, acho que vocês vão gostar bastante do que eu vou mostrar agora, porque eu vou mostrar para vocês como fazer para você ter um controle ainda maior sobre o JTable, e fazendo com que ele trabalhe de forma automática, amanhã, depois, você precisa acrescentar um campo, tirar, já está pronto, não precisa fazer nada, certo? E como é importante você saber isso tudo, tá ok, então, é o que nós vamos fazer exatamente agora, então, vamos lá, vamos, deixa eu criar um pacote aqui, vou criar um pacote aqui chamado, então, br.com.videoaulasneri.listarJTable, tá ok? JTable, listarJTable, bom, certo? Certo? E até vou colocar aqui, não, tá bom, listarJTable deu para a bola. Muito bem, pessoal, o que eu vou fazer? Nós vamos ir com o botão direito aqui do mouse, vamos criar um formJFrame, deixa eu botar aqui, ó, é, ah, vou deixar esse... formJTable e metadados, vocês já vão entender por que eu estou falando metadados, ok? formJTable, metadados, beleza? Então, esse meu camarada aqui, certo? O que nós vamos fazer? A gente vai fazer com que ele povoe os dados em um JTable, tudo de forma automática, exatamente isso, o que nós vamos fazer com ele, tá ok? Ah, opa, deixa eu só colocar um negocinho aqui, só para... fonte aqui, só por causa dos piratas de plantão, né? Sempre tem os piratinhos, mas não tem problema. Olha só, pessoal, eu vou inserir aqui um JTable, eu vou inserir aqui um JTable, certo? Beleza? Inserir aqui um JTable, só que eu vou querer que eu não vou estar povoando que nem a gente fez até então, certo? Eu não vou estar povoando, fazer absolutamente nada, eu não vou vir aqui, certo? Nas propriedades, no model, certo? Eu não vou fazer absolutamente nada disso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que os dados venham de uma forma personalizada, venham de um outro local, é exatamente o que nós vamos fazer isso aqui. Ou seja, esse modelo que ele está trazendo aqui, com esses campos, a gente não vai utilizar, tá? A gente vai utilizar aqui um outro modelo, tá certo? É exatamente isso que nós vamos fazer a partir de agora. Bom, primeira coisa, então, pessoal, que nós vamos fazer. Como o que vai ser preenchido aqui dentro vai vir automaticamente da minha base de dados, certo? Eu vou criar aqui, eu até poderia fazer na mesma classe aqui, no mesmo formulário, mas eu vou criar aqui uma classe Java, certo? Onde a gente vai colocar esse modelo da tabela, tá certo? Então, vou botar aqui, modelo, modelo, modelo tabela, certo? Isto, modelo da tabela. Por que, pessoal? Por que eu estou criando isso aqui? Porque, olha só, aqui, esse camarada, ele pega os dados aqui do model, certo? Está pegando os dados aqui. Só que nós não, nós não vamos pegar do model, a gente vai pegar ele de uma tabela, que vai vir lá da minha base de dados. Então, nessa classe aqui, a gente vai informar, então, aqui, a gente vai fazer uma comunicação com esse banco de dados, a gente vai pegar o nome da tabela, certo? A gente vai pegar o nome dos campos, a gente vai passar qual tabela que eu quero e ele vai me retornar o nome dos campos, vai me retornar tudo o que eu preciso, tá ok? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou aproveitar, como eu preciso fazer uma conexão com o banco de dados, eu vou pegar aqui, lá dos meus cursos anteriores, um arquivo de conexão, tá? Copiar e vou colar ele junto aqui. Eu vou refatorar a minha cópia. Ok, refatorar, pronto. Tá aqui o meu arquivo de conexão, certo? Vejo que ele, a princípio, ele está aqui para o post-degree, certo? Eu vou mudar para que ele faça uma comunicação com o MySQL, que é o banco que eu estou trabalhando nesse momento. Então, eu vou ir lá naquilo de configurações que a gente tinha mostrado para vocês nas aulas anteriores. Vou pegar aqui qual que é o driver do MySQL, aqui. Esse cara aqui, Ctrl-C, no bicho velho. Vou vir para a conexão, aqui. Ctrl-V. Volto para configurações. Isso aqui é simples, né? Ctrl-C, certo? Opa, onde é que eu estou aqui? É A, aqui. Conexão. Ctrl-V, certo? Bom, lá eu vou criar uma tabela. Eu não tenho uma tabela? Acho que não tenho, né? Sabe que eu já não lembro se eu tenho uma tabela lá? Deixa eu acessar aqui o banco de dados, que eu não consigo lembrar se eu tenho uma tabela lá. Ou se eu posso utilizar alguma que a gente já fez aqui? Acho que foi esse estoque que eu criei, né? Antes, é, foi o estoque. Então, tudo bem. Vamos usar esse estoque mesmo aqui, tá ok? Vamos usar esse estoque mesmo. A senha é root e... Aliás, o ar é root e não tem senha. Beleza. Então, aqui eu estou usando o meu arquivo de conexão com a minha base de dados, certo? E a gente vai fazer com o quê? O JTable, a gente vai criar... Nessa classe que a gente criou aqui agora, a gente vai trazer o modelo da tabela, certo? Um result set, pegar o metadados, com todas as informações, para que ele preencha automaticamente o meu JTable. Aí, eu só passo o nome da tabela e ele preenche automático. Não precisa programar, não precisa fazer absolutamente nada, certo? Isso, pessoal, é conhecimento. Isso é, realmente, você aprender a programar em Java. Certo? Então, agora, próxima videoaula. Vamos continuar isso aqui. Vamos lá!